Você acha que é luxo ter um microcomputador na sua casa? De jeito nenhum, é necessidade! Hoje qualquer pessoa precisa ter microcomputador. Então venha testar o computador, porque aqui você compra com facilidade de pagamento, a pronta entrega e a primeira para daqui a quanto tempo? 60 dias! É moleza! Vamos passar preço? Vem aqui, vem pertinho que eu quero mostrar para você o Pentium 3866. Qual a configuração, Junior? Pentium 3866, 128 mb de memória, HD de 20 GB, monitor LG de 15 polegadas multimídia, por apenas R$ 1.829,00 à vista ou 24 parcelinhas de R$ 117,45. Agora você não tem nada, você não tem micro, você não tem estabilizador, você não tem impressor, você não tem micro, você não tem nada, meu Deus! Você precisa de um pacote completo? Presta atenção que tem um K62500 AMD com 32 MB, HD de 10 GB, kit multimídia 56 velocidades, fax modem 56K, monitor 15 polegadas, LED multimídia, mouse, teclado, caixas de som, a mesa que está aí para você conferir, estabilizador Ragtek com 3 anos de garantia, mais a impressora Xerox C6. Esse pacote completinho, quanto é que você está fazendo, Junior? R$ 1.489,00 à vista ou 24 parcelas de R$ 95,62. Menos que R$ 100,00 ao mês, gente, com a primeira daqui a 60 dias, não tem desculpa, já vem, leva tudo que você precisa. Agora você está procurando no Break Ragtek com autonomia de mais ou menos 20 minutos, de um ano de garantia, tem também por quanto? R$ 199,00. Olha, a pronta entrega, essas ofertas somente poderão ser compradas aqui na loja do Tatuapé ou em Santana, tá bom? São mais de 40 lojas, mas esse preço, essa promoção, somente para a loja do Tatuapé e de Santana. Então, aqui no Tatuapé, o horário de vocês, qual é? Segunda, sexta, das 9h às 19h. Sábado? Das 9h às 17h. Domingo, das 10h? Às 15h. Rua Coelho Lisboa, 2527, telefone? 218-3960. Lá em Santana, Rua Alfredo Pujol, número? 1101. Telefone? 6977-2699. O que você está esperando? Carre. Vem, tudo a pronta entrega. Vem, tudo a pronta entrega.